Bom dia pessoal, hoje é dia 7 do 6, estamos saindo de viagem, vamos para Rubenita, Minas Gerais, um total de 1450 km, tudo já conferido, faltava somente o disco, e vamos com a graça de Deus, nessa viagem, tá bom pessoal, desde já agradeço a companhia, os amigos do canal, tá bom, é pessoal, eu queria estar saindo um pouco mais cedo, mas, mexo com uma coisa, mexo com outra, a gente nem vê a hora passar, fui dormir tarde ontem, e acabei acordando um pouquinho mais tarde do que eu queria, tá bom, está tudo dentro do cronograma ainda, nada fora do normal, como eu sempre digo, a gente não está aqui com carga perecível, não leva a vida de verdureiro, além da galera aí da câmara fria, tá bom, o pessoal aí vive sob pressão, faz uma correria danada no dia a dia deles aí, e o pior de tudo, muitas vezes, tem horário para chegar, o dono da carga fica pressionando e tal, você chega no horário combinado, ou até antes, aí o cara pode encostar o caminhão ali, e você fica aí, aguardando aí ainda horas, ou às vezes até um dia, ó, para fazer o descarrego, tá bom, antes de sair, vou passar ali no distrito do Irapé, lá embaixo, lá, ó, para catar o cliente, na realidade o cunhado do cliente, que vai junto, na viagem, tá bom, vamos que vamos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, e para quem não conhecia, a estradinha do Irapé é essa aqui, pessoal, tá bom, eu vi sinal que liga Chavantes e o seu distrito de Irapé. Chavantes é assim, ó, é a cidade brasileira que não tem cemitério, tá bom, e o cara quando morre tem que ir a Irapé, você acredita nisso? É nada, o nosso, o cemitério da cidade é localizado aqui no distrito do Irapé, tá bom? É um trocadilho aí. É, pessoal, estamos aqui em Marília. Manel Viário, já sentindo o São José do Rio Preto. Manel Viário, já sentindo o São José do Rio Preto. Manel Viário, já sentindo o São José do Rio Preto. Um colega aí que tombou o caminhão. Percebinho. Mas parece ser nada sério não. Manel Viário, já sentindo o Rio Preto. Não temos uma cidade. Manel Viário, já sentindo prosa meaga. A CIDADE NOVA 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 Viu como caiu? Se eu não saio, como é que fica? Viu como caiu? É pessoal, tamo aqui em Uberlândia. Viu como caiu? 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 Não. Viu como caiu? 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 Vamos lá. 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 Aqui é o rio. Vamos lá. 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 Positivo. 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 Eu conheço por aqui. Inscreva-se no canal, e aí A trilha que fazia ainda Vandesco Estão passando em Modesclaro agora É Modesclaro É É Modesclaro mesmo É Modesclaro Com delícia É Modesclaro É Modesclaro Estão vindo de uma cartinha aqui É Olha lá Modesclaro Poxa 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 É É É É Tô louco 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 Passando um ato só Quer dizer que é uma motoca A gente tá passando um ato só E agora tá ali Tô despegando um ato cada vez Tô passando um ato só Boa E aí foi Ah deixa essa então aí Esperar então Vocês amassam a vez aí É assim melhor Só guardar aqui Obrigadão aí Tô 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 Mais safado dos congis Tô 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 Chegou o jogador, mas caralho, tá um ganho, as primeiras gostaram, já gostaram, eu perdi, ele vai assim, ai, 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 ai. A moça, você imagina como eles afletam, tá quente. Nossa, tá gritando aí, eu tô. Cê é na boca ali, o ganho. Cê é na boca ali, assim, Marechan. Isso eu cheiro lá no travel, onde estão bons? A sótua parou o micro光 no tento. Esparou sem cuidado, suspension de todo wage na montam inspired. Ali é bruxa,ousa e ignorantes. Espararam o centro, o dreadco derrubado no morro. Pra onde que acessa? Na pauta aqui, depois do posto é longe aí amigão, tá parado aí, tá passando um lado só, pôde E a pauta, um lado cada vez aí, querendo tá fechado, sentindo muito claro, pôde Viveram um ponto aí, para ali, liberam outro? Positiva Viveram um ponto lá, de novo, pôde É, perfeito, ele já trouxe assim, embaixo aí de pera, de pera Só para aí Que é pra vir, cara aí Não vai Poder me entregar o ônibus, eu só quero precisar de peraí, Cara aí Vale Tá ali Queria saber que é pra vir, cara aí Vai Vai Eu vou parar pra lá, o que é o senhor? Vamos lá, vamos lá Lembrar a tenta da corda Aê, o senhor aqui, dentro do ar Vai! Queria parar o topo verde, mano! Lento! 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 Preparou! Almoçada no centro! Lento! 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 Isso aqui é pra fazer essa relação pra ser de um motinho aqui que não vai. Fica morrendo. O que vai sair? Eu lá com o mato. E a gente ligou no Big Bear pra ele ligar. Ai, cara. Já tá doido. Outro cara pra começar a berriga, ele não é doido. É, galera. Você tá vendo aí? Um acidente faz. E aí? 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 Vamos lá. 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 Bom dia pessoal, estamos saindo de Rubenita 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 Ele disse que aqui tem que descer Ele disse que é a mão da sinal Ele disse que é por aqui, torcou a contramão Ah tá, ótimo Então vai lá, desce lá Bem, desce Que ele disse que ele quer Creando clicar Cobre Cobre O Cobre Caste Cobre Bom dia. É, aqui a rua é mão única, não dá pra ser mão dupla mesmo, né? Não dá pra ser, não dá pra ser. 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu vou parar aqui. Vai lá tirar a foto lá. Eu tiro daqui. Eu até tiro com a minha câmera aqui. Vai lá. É pessoal, isso aqui é ruberita. É só Deus. Bom pessoal, são mais 1.237 km até São Paulo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí amigos do canal, esse aqui ó, nosso fotógrafo aqui, é o irmão Valdeci, é o irmão acompanheiro de viagem aí. Ó o joia pessoal aí ó, Valdeci. Tá registrando também com o celular dele ó. As características aqui do Vale do Jequitinhonha. E aí ó, Valdeci. E aí ó, Valdeci. É um chavante, né? O que eles tinham feito? Não devia eu ser, também, um vaso, apesar de ser barro, para o uso do péssico? Assim escreveu o amado santo pregador F.B. Martin. E aí ó, Valdeci. O avião de alguém que eles tiverem de um santo pregador, E aí ó uns anos agora para Cristo na Terra. Comecemos a me cura das biografias de alguns dos maiores servos de Deus. E aí ó, vem a vida de Satanás, ó. O que as minhas filhas evangêmadas, E aí ó... A gente tem um bocado que vai ser duro, tem um monte de ferramenta ali, o bocado vai ser fácil. A gente está lindo, então o Mercadão tem estudos que... A gente tem que ver se não tem, então o Mercadão tem que fazer. A gente tem que fazer. A gente tem que fazer. E a igreja, entrei efetivamente para a igreja, achei-o sem palitó e sem colarim, estava caído de pulsos diante do púbito, ouvi a sua voz como que agonizante, como o vento, estando com Deus, e a igreja. A CIDADE NO BRASIL 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 Estão agora entre Salinas e Montes Claros Vídeos caíram no chão Eu não sei rapaz, ele até é de vidas É, vidas femininas Sai do Irapé pra vir no Irapé Não sei o que morriu Não sei o que morriu E o que morriu Não estou falando É, ou mesmo que morriu Não sei lá É aqui É aqui É aqui Eu não sei lá Obrigado. Obrigado. É, pessoal daqui é BH. Ó, vem a carona. Tô vendo a gente pegar carona no cabeloneiro Tô vendo a gente pegar carona no cabeloneiro Tô com uma criancinha me xingando vizinho molequinha Bom galera, ali ó, eu ia pra BH Mas, como a gente vai passar num horário crítico em Belo Horizonte Nós vamos passar em outro caminho agora Tô pegando aqui em sentido Brasília Daqui um pouquinho vou sair da rodovia aqui Mais uns oito quilômetros Vamos sair lá em Divinópolis, tá bom? Vamos sair em Pompeu Bom pessoal, estamos em Divinópolis Vindo em sentido Oliveira BR381 Esse Ford cá à nossa frente aí, ó É o meu amigo Marcos Fressat Que eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, tá bom? Nos conhecíamos aí pelo Facebook Lá no grupo Transporte em Foco Aí eu comi uma carne na lata Tá bom? Lá no posto Chavante Lá no posto. Que Ini E cá Na verdade Vamos lá. É, pessoal, estamos em extrema. Estamos passando do estado de Minas para o estado de São Paulo. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá, estão levando meu pagamento embora. Vamos lá. 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 E aí, pessoal, estamos passando por Piraju já. Gostaria de agradecer a companhia, tá bom? Já agradeço as visualizações desse vídeo. Isso aí é Piraju. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Um grande abraço a todos. Quase 3 mil quilômetros de volta. Fique com Deus. Vamos. 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 Tchau, tchau.